São 3 bilhões e 900 milhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos, só em três vacinas economizamos 65 milhões e com isso estamos ampliando, como fizemos com HPV para Meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Com isso vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população.